Olá servidores, nesta sexta-feira estamos realizando o pagamento da primeira parcela do 13º. Desde o início da nossa gestão, que nós estamos trabalhando com planejamento, equilibrando as contas públicas e valorizando o nosso servidor. E pela primeira vez na história de Tucuruí, a primeira parcela do 13º é paga em setembro. E a gente fica muito feliz de poder estar proporcionando isso para a nossa cidade, porque isso valoriza o servidor e aquece a economia da cidade. Então vamos continuar trabalhando para melhorar Tucuruí mais ainda, para a nossa cidade crescer e se desenvolver.